A importância de já mostrar o esconderijo para o cachorro, fazer ele entender que sempre o meriante vai sair de algum lugar. Essa segunda cadela vai ser também a primeira vez que ela vai ser oferecida a perna para mover. Olha que interessante. Trava. Olha que interessante. Que ela já virou a cabeça para morder. A outra já teve dificuldade. O que foi, Cristiano? Ela puxa. Hã? Ela o quê? Essa cachorra, ela puxa. Ela puxa? É. E outra coisa, é... Mas cuidado para não pegar em cima, né? Ela já é macetosa. Mais agressiva. Ela já é macetosa que ela já acabou de perder e virou na cabeça. avisa, avisa. Deixa que eu entro nela. Deixa que eu entro nela. Tá. Legal ter essa combinação entre o figurante e o condutor. Você viu, cara? Você viu que ela vai em cima? Sim. Aí, trava mais aqui, ó. Se o cachorro vai em cima, você desce mais a guia. Se o cachorro, ele tem essa condição de pular para cima, o que você faz? O condutor deve descer mais. Vou mostrar para vocês. Eu vou descer mais a guia travando. Ó, dessa forma. Para não deixar ela subir, ó. Eu travo aqui, ó. Fica mais de lado. Mais de lado, você na frente. Aí, muito bom. Não puxa, não, bloco. Só deixar no limite. Aí. Estou dando uma pequena travadinha nela. Caraca. Ela é muito boa, essa cadela. É. Não estranhou nada por ser a primeira vez. Fazendo essa perna, tá? Qual perna você vai entrar? Direita? Vê, só uma mochinha aqui, ó. Travo. Vou vir mais para cá, ó. Não puxa. Faz ela arrumar a mordida, ó. Ele vai arrumar a mordida, ó. Vai agora ter uma remordida, ó. Remordeu. Ganha. Ó, chuto a caça. Vou me posicionar aqui, ó. Para chutar a caça. Minutinho só. Deu uma travada aqui embaixo. Espera lá, não subir. Isso, para ele entrar. Escorregando. O que foi? É, choveu, está molhado a grama. Aí dá uns toquinhos para incentivar. Como uma luta mesmo, como um combate. Ele agrada a ela, tranquiliza. Aqui a atuação 100% do figurante. A outra eu trabalhei com a guia mais... Com a guia mais solta. Essa eu trabalhei com a guia um pouquinho mais tensa. Eu vou levar ele embora e ela ganha a caça como prêmio. E aí... Tchau, tchau.